Bom dia amigos, bem-vindos neste ano novo 2019. Este aqui é o primeiro vídeo que eu gravo neste ano. Vai ser um ano lindíssimo, acho, repleto de momentos únicos. Por quê? Eu sei já a resposta. Eu nasci no dia 19, meu pai nasceu no dia 19, então 19 tem que ser o nosso ano, o melhor ano das nossas vidas, até agora. Eu desejo isso pra vocês também. Então, um beijo, um abraço grande, gente. O vídeo de hoje vai ser único e especial porque eu vou falar sobre 5, 5, 5, 5 aspectos, 5 curiosidades interessantes, até bizarras, sobre a Romênia, sobre o meu país. Acho que vocês gostam quando eu falo sobre estes fatos desconhecidos, que poucas pessoas conhecem, além dos moradores, além da população, claro, e alguns turistas estrangeiros que já visitaram o meu país. Antes disso, se inscreva no canal Transilvânia Girl. A Romênia precisa ser conhecida, a língua romena também. Eu estou tentando divulgar um pouco mais, estou tentando apresentar fatos e um quadro interessante sobre o meu país, sobre a língua romena e outras curiosidades sobre a Itália, que é o meu país de adopção. Vamos começar com a nossa lista de 5 aspectos. E se você gostar dessa lista, eu posso trazer mais fatos interessantes sobre a Romênia. O fato mais bizarro, mais interessante da Romênia é que a gente tem dinheiro de plástica, gente. É verdade, não é mentira. Eu até trouxe aqui para vocês dinheiro de plástica. Mas eu tenho a cédula de 5 lei, que é mais bonitinha, assim, cor roxo. Olhem só. 5 lei. Vamos ver este foco. 5 lei. Temos aqui a personalidade muito importante da Romênia, Giorgio Enesco, um compositor. E aqui temos Ateneul Român. A nossa moeda nacional é leu. Leu. Eu já verifiquei, pesquisei antes na internet, o valor de um leu é mais ou menos 0,95 reais. Então, mais ou menos o mesmo valor, gente. Eu também trouxe a cédula de um leu. Eu estava pensando antes, o que dá para comprar com esse valor tão baixo? Acho que não dá para comprar nenhuma garrafa de água na Romênia. Tudo tão caro, né? Mas, enfim, o lado interessante deste dinheiro aqui de plástica, você pode amassar assim, não acontecer nada. É claro que depois fica um pouco com arrugados, amassados assim. Você pode lavar este dinheiro, mas não faça isso em casa, gente. Brincadeira. Lavagem de dinheiro, literalmente falando, você pode colocar o dinheiro no bolso ou esquecer. Quantas vezes eu esqueci? Poucas vezes, porque eu faço questão de tirar o dinheiro do bolso. Mas, acontece, você coloca o dinheiro no bolso da sua calça, põe na lavadora, acho que é máquina de lavar roupas, esqueça, depois tira e vê que a banconota, a cédula ficou intacta, um pouco amassada, você pode usar. Aqui na Europa, e acho que também no Brasil, há dinheiro de carta, de papel, carta, carta em italiano, papel, gente. Então, aqui temos o maior cuidado quando dobramos a cédula aos euros, porque fica amassado, pode rasgar. Então, acho que todos os estrangeiros se surpreendem quando veem as cédulas de plástica. Pois bem, pessoal, vamos para o segundo fato. Vocês veem que eu acompanho esses fatos com muitos comentários, porque assim fica mais divertido. O segundo fato muito interessante, e não vou me estender muito a falar sobre isso, é que na Romênia fala-se romeno, que é uma língua de origem latina. A língua romena é a única língua de origem latina que se fala no leste europeu. Muito simples. Vamos ver o terceiro fato sobre a Romênia. Na Romênia, temos o cemitério alegre. O cemitério mais alegre do mundo. Gente, é um fato bizarro. É muito estranho, né? Isso fica em Sapanza. Sapanza. Eu sei que é muito difícil de pronunciar Sapanza. É um vilarejo, uma vila no norte da Romênia, muito longe, afastado da vila dos meus pais. Por isso, eu visitei este lugar só uma vez na vida, com 14 anos. Aquelas excursões que a gente organiza com uma classe, né? Foi maravilhoso. Então, temos esse cemitério muito alegre. Temos os túmulos com cruzes de madeira. Em cima da madeira, temos desenhos pintados. São bem coloridos esses desenhos. Mas o que mais surpreende é o epitáfio. Aquelas frases, aquele resumo da vida das pessoas, que são bem alegres, divertidos. Parece piada, só que não. Porque as pessoas escrevem também os defeitos da pessoa, ou também as qualidades, com foco no trabalho daquela pessoa que morreu. Você foi costureiro, você trabalhou com construções, mas, em geral, são camponeses, né? Pois bem, pessoal. Vamos ver a quarta curiosidade. Na Romênia, tem semáforos, faróis vermelhos, com contagem regressiva. Pois bem, pessoal, é verdade. A Romênia, todos os romenos se queixam que a Romênia é um pouco atrasada. Mas, deste ponto de vista, não é. Então, você fica lá parado e sabe já que pode esperar, deve esperar dois minutos. Então, tem tempo para fazer alguma coisa, para se relaxar, para depois dar um gás e partir. Então, tem contagem regressiva. 60, 59, 58. Me digam, como fica no Brasil? Como são os faróis vermelhos no Brasil? Bom, essa foi a quarta curiosidade. Vamos ver a quinta curiosidade. Na Romênia, tem uma população mais numerosa de ursos pardos. Este é um fato não bizarro, mas faz muito medo, gente. Quando eu penso nos ursos da Romênia, toda a minha infância, eu tive medo de ir na floresta, trabalhar a terra dos meus avôs, porque eu temia muito o urso, a aparição do urso. Pois bem, pessoal, na Romênia, há uma população numerosíssima de ursos pardos. É a mais rica a população. Tem vários contos que eu poderia me estender para falar sobre estes contos, mas em poucas palavras, aconteceram vários fatos dramáticos na minha vida, porque vocês já sabem, um urso entra no letargo durante o inverno, e durante o verão precisa se abastecer, comer muito, juntar caloria. Então, durante o verão, ele não encontrava o que comer, então ia pegar, ia atrás dos animais das pessoas, ovelha. Obviamente, todos estes ursos não ficam só nos vilarejos e nas florestas, eles até descem na periferia da minha cidade. Em geral, eu vou falar sobre a minha cidade, sobre o que aconteceu, sobre o que eu vi com meus olhos. Então, eles descem até a cidade, até a periferia, em um bairro que fica na fronteira entre floresta e cidade, durante o verão, descem para buscar no lixo o que comer, né? Eles sentem cheiro de fruta, de casca, eu fico, nossa, com medo. Várias famílias ficavam com medo de deixar filhos, filhas, brincarem na rua, por conta que, ao escurecer, o urso pode aparecer. Então, ele descia. Várias pessoas aproveitaram desses acontecimentos para fazer turismo de observação. Era uma atrativa, gente. Eu lembro que várias pessoas chegavam no carro, ficavam ali, estacionados, e esperavam o urso chegar. As pessoas com latas de cerveja, esperando. Então, eu achei um pouco, um pouco brega, gente, essa coisa assim. Enfim, o urso sempre foi uma coisa que assustava a gente, em geral. Eu sempre tive medo. Nunca vi o urso. A minha mãe, quando era adolescente, trabalhou o campo com o meu avô. Vários anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, tinha um turismo de observação em relação aos lobos, porque também a Romênia era cheia de lobos. Bem, pessoal, eu sei que a Romênia parece essa terra cheia de lobos, ursos, mistérios. É um pouco... eu não vou negar. É um país especial, gente. Vou falar sobre outras lendas, sobre outros contos, estereótipos, nos outros vídeos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham me amando estupendo. Mais uma vez, se inscrevam no canal. Vocês são maravilhosos por me apoiar nesta aventura de falar sobre o meu país, a Romênia. Fiquem bem. Um beijo. Pupite, da revideira. Tchau. Amigos, eu fico bem empolgada nestas apresentações, gente. Mas, na verdade, eu já tentei gravar este vídeo duas vezes. Dois. Duas vezes. Duas vezes. Vejam só. Eu pago muito mico, então, se joguem, gente, na hora de falar uma língua estrangeira, porque vai cometer muito mico. A primeira curiosidade sobre a Romênia que vem à tona são... Que bom lembrar da minha casa, né? Do meu país.